Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos de volta ao Livros da Ludi. Tudo bem com vocês? Gente, faz tempo que eu não gravo vlog de leitura, então eu tô animada. E eu decidi gravar esse vlog por pura espontânea vontade, assim, tipo, eu falei, ah, tá bom, vou começar a leitura, vou gravar um vlog. E hoje, iremos ler juntos, depois, aquele verão que, gente, o mundo quer que eu leia esse livro, então a gente vai ler. Hoje, vou localizar vocês no espaço-tempo, tá? Hoje é dia 8 de junho de 2023, feriado de Corpus Christi. Eu não tenho ideia de quando eu vou conseguir editar esse vídeo, eu tô postando bem menos no YouTube, eu não sei se vocês repararam. Eu estou postando bem menos no YouTube, um vídeo por semana, então eu tinha uns vídeos acumulados, então, enfim. Provavelmente vai demorar um pouquinho pra esse vídeo no ar, mais pro final do mês. Mas em algum momento vocês vão ver esse vídeo. Queria dizer que também já vou começar esse vídeo dizendo que muita gente pediu pra eu deixar spoilers no final dos vlogs de leitura. Então, eu ouvi vocês nos vídeos anteriores, a gente não teve porque eu já tinha gravado isso antes de eu ver os comentários. Mas pode deixar aqui no final do vídeo, eu vou avisar quando eu for dar spoiler, eu vou contar, tipo, com spoilers, se tiver alguma coisa importante que, sabe, aconteça nessa história. Porque às vezes a pessoa não quer ler o livro, ela só quer saber qual que é a fofoca, entendeu? Vamos lá. Eu peguei esse livro aqui, eu não sabia o que ler, né? E aí, quando eu chego nesse momento de eu não sei o que eu quero ler, é um momento preocupante, porque eu entro em ressaca literária, porque eu quero ler tudo. E eu fico tipo, ah, não sei o que ler, não sei o que ler. E aí, eu vou jogar videogame, porque eu não sei o que eu quero ler. E aí, a gente já entra em ressaca literária. Pelo menos comigo é assim que funciona. Então, eu fui lá no Instagram na hora do almoço e eu botei uma enquete. Vou mostrar pra vocês qual foi a enquete. Eu botei essa foto aqui pra vocês, com quatro opções de livros. Aqui a gente tem Secretamente Sua, que é um lançamento da Intrínseca, depois daquele verão, This is Lion Delights e Apenas Um Monstro. Então, duas fantasias e dois romancezinhos que, tipo, tava afim de ler. Aí, eu botei uma enquete e depois daquele verão, está disparado ganhando. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, que são 5h45, a gente tem 522 votos pra depois daquele verão. Em segundo lugar, a gente tem This is Lion Delights, com 316. Em terceiro lugar, Secretamente Sua, com 301. E Apenas Um Monstro Esquecido do Churrasco, com 112. Então, assim, eu acho muito difícil, muito difícil, This is Lion Delights ganhar 200 votos, tipo, até a enquete encerrar, que é 24 horas, né? Então, a voz do povo é a voz de Deus. Pontos que eu sei sobre essa história, pra gente, né, estar ligados no mesmo ritmo. Eu sei que são amigos que se apaixonam. Alguma coisa aconteceu no passado e eles não conversam mais, então vai ser um livro meio de segunda chance, assim. Tem alguma coisa a ver com o verão, porque é depois daquele verão. Eu sei que tem um funeral de alguém, eu acho que, tipo, eles se reencontram num velório de alguém. Muita gente falou que esse livro lembra bastante amor e outras coisas, que foi o favorito pra mim desse ano. E muita gente fala que preferiu esse do que amor outras coisas, então a minha explicativa já tá um pouco alta. O e-book tá disponível no Kingdom Unlimited, o que é ótimo, porque aí eu vou conseguir ler o e-book de madrugada. O livro não é muito grande, ó, ele veio pela editora Buzz. E tem um blurb da Emily Henry falando, Uma Estreia Brilhante, então é o primeiro livro da Carly Fortune. Eu vi que tem uma continuação, que é uma capa rosa, então eu não sei se é uma continuação, se é de outro personagem também, não sei se eu quero saber antes de ler. O livro tem 286 páginas e a diagramação não é das mais confortáveis, ó, vou mostrar pra vocês. Parece que tem muitas palavras, mas como eu disse, o e-book tá no Kingdom Unlimited, então já facilita ali metade do nosso caminho, né? Se a diagramação não for tão boa, a gente pode pular pro Kingdom, e eu provavelmente de madrugada eu vou ler no Kingdom. É isso, eu comecei esse vlog sem, tipo, literalmente nenhuma pretensão, porque não sei o que dizer, eu vou começar a ler agora, nesse minuto. Ó, e aí aqui tá escrito assim, Seis verões para se apaixonar, uma decisão errada, um fim de semana pra recomeçar. Eu não vou ler, normalmente eu vou ler a sinopse antes da gente começar. Eu não vou ler a sinopse porque eu quero ter surpresas total, e eu quero vir aqui compartilhar com vocês tudo. Então eu vou começar a ler agora, agora são quase 6 horas da tarde, né? E agora eu falei pra vocês, meus planos pro feriado são... Eu queria ter feito um milhão de coisas à tarde, eu não fiz, eu fiquei o dia inteiro da minha madrinha fofocando, então eu não fiz nada do que eu tinha me comprometido a fazer, mas que bem, é feriado, então... Na noite eu tenho uma festa junina pra ir aqui na frente de casa, se vocês estiverem ouvindo barulhos de fundo é porque eu já tenho procissão, porque tem uma praça na frente da minha casa, uma praça com igreja, então eu tô tendo procissão de Corpus Christi. Eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, então não frequento. Sim, então eu vou começar a ler agora, e estou curiosa pra ver aonde isso aqui vai me levar. Muita gente, quando eu falei que eu ia começar esse livro, veio nos stories falando, tipo, a gente quer... O que você vai contando, como que tá? Espero que você goste, eu odiei, muitas opiniões divididas, então eu tô bastante curiosa, então a gente vai começar a ler, e eu não sei como esse vídeo vai prosseguir. Talvez pode ser que esse vlog seja uma bosta, então eu já peço perdão antecipado, mas pode ser que deu tudo bem, deu tudo certo. E aí se deu tudo certo também de nada, tá bom? Então bora ler, porque eu não leio nada hoje. Eu acho essa capa bem bela, olha. É igual a capa gringa, veio pela bus, e eu vou comer um docinho. Eu comprei na Rikido, Rikidoces, acho que chama que eu comprei. Fiz um vídeo pro TikTok falando. Vou comer um docinho e... E, gente, olha, eu não mostrei, eu não mostrei no YouTube ainda, mas eu comprei uma caneca de mãe de Pilates. E eu tô fazendo xixi 20 vezes no dia, juro, eu acordei 3 vezes essa noite pra fazer xixi. Enfim, tchau. E com atualizações de leitura, atualizações muito breves, porque eu li pouco por enquanto. Eu li por uns 20 minutos, eu acho. Eu parei na página 30, no capítulo 4. E um ponto importante que ninguém me contou desse livro, se passa no Canadá. Gente, como ninguém me contou isso? Pra quem não sabe, eu morei no Canadá quando eu era adolescente, e eu amo o Canadá. Tipo, realmente, se eu não tivesse nada me prendendo no Brasil, tipo, mãe, namorada, eu teria voltado pro Canadá, assim, pra voltar a viver lá. Se passa na província de Ontário, então, perto de Toronto, não era perto de onde eu morava, mas uma região bem bonita, e se passa numa cidadezinha chamada Barris Bay. Eu procurei no Google, né, porque eu fiquei curiosa. me remete um pouco aonde eu morei, assim. Aonde eu morei, eu morei em Jasper, pra quem tiver curiosidade, fica em Alberta. Onde eu morei é mais focado nas montanhas, então é, tipo, vistas cênicas pra todos os lados, montanhas e tudo mais. Se você assistiu o The Last of Us, você vai lembrar aqueles momentos que tem montanhas bonitas, verdes, foi tudo gravado na região que eu morei. E Barris Bay é uma parte mais, tipo, lagos, aquele represado grande que tem por lá, enfim. Mas o fato de eu estar de pequena me remeteu, as construções são um pouco parecidas, então, tipo, já tô com, sei lá, ganhei uma estrela por causa disso. A nossa protagonista é a Persephone, apelido Percy, apelido de infância. E ela... O livro começa no presente, então, no hoje, e ela tá voltando de um casamento, se eu não me engano, tá voltando de um evento, e ela recebe uma ligação falando que uma... a Sue morreu. E aí a gente vai entender que a Sue é, tipo, a mãe de um dos amores da vida dela. Então, essa menina, a Perse, ela, quando ela era adolescente, 13 anos, a família dela comprou uma casa, eles moram em Toronto, a família comprou uma casa em Barris Bay, tipo, uma casa de verão, assim. Isso é muito comum. Eu não sei se isso é comum no Brasil, na minha realidade não é, mas na realidade do pessoal de fora, é muito comum eles comprarem, tipo, casa de veraneio, sabe? Pra passar o verão, em praia, montanha, no inverno, enfim. E compraram essa casa no lago, pra passar o verão. E a Perse faz amizade com os vizinhos, o Charlie e o Sam. E, pelo que eu entendi, vai rolar alguma coisa entre a Perse e o Sam. E a mãe deles é a Sue. Então, o primeiro capítulo é o Charlie, o irmão do Sam, né? O irmão mais velho ligando e falando, olha, Perse, nossa mãe faleceu, eu queria te contar, porque, né, vocês eram bem próximos. Faz 12 anos que eles não têm nenhum contato. E ela decide ir pro funeral da Sue. E aí volta pro passado, ter esse momento dela se mudando pra cidade e tudo mais. Eu entendi, o que eu entendi, é só isso que aconteceu até agora. O que eu entendi é que a Perse e o Sam, eles viram amigos, eu acho que eles se apaixonam, eu acho que eles têm uma relação. Ela fez alguma merda, eu chuto que vai ser chifre, mas eu não sei, eu tô chutando aqui, jogando no ar. Tô na página 28, então eu não sei se é isso mesmo, se é spoiler, se não é, estou jogando pro universo. Ela fez alguma coisa que acabou com a relação deles, e eles estão, desde então, sem conversar. faz 6 anos que eles, 6 anos, 7 anos, 12 anos, ai gente, já não sei, já me perdi nas contas. Mas faz muitos anos que eles não se veem, tipo, não conversam, não tem nenhuma relação, acho que faz 12 anos que eles não se veem. Eles se conheceram, eles ficaram juntos por 6 anos, alguma coisa assim. É isso até o momento, é, eu acho que faz 12 anos que eles não, não se conhecem. Por exemplo, eles se conhecem há 17 anos, o dia que eles se conheceram foi 17 anos atrás de hoje, certo? Então, eles ficaram 6 anos sendo amigos, então é 12 anos, é isso, 12, 11 anos, sei lá, 12 anos sem nenhum contato. Ela mora em Toronto, ela trabalha numa revista, é bem sucedida, mas ainda sofre com o fato de ter feito alguma merda que levou o Sam. E ai eu acabei de chegar nesse momento que ela chega na cidade pro velório e o livro, ele intercala o presente e o passado, igualzinho o amor entre o amor e outras coisas. Então, o agora que vai ser o velório e ai volta pro verão de 17 anos atrás e eu acho que vai ficar fazendo, tipo, voltando pra verões passados em ordem cronológica mesmo. Então, tipo assim, agora o primeiro verão, agora e ai depois, tipo, um pouquinho depois do primeiro verão, sabe? E assim vai indo, igual o amor e outras coisas. Tô achando legal, é isso que eu tô achando ok, assim, nada, sabe? Mas enfim, tô, tô curtindo. Eu achei que a diagramação ia ser pior, ela parece pior do que é mesmo, mas vou continuar minha leitura e conforme eu for lendo eu volto pra ir atualizando vocês. Gente, são quase 8 horas e ai eu vou me arrumar pra ir na face de Nina que já tá rolando, não sei se vocês vão conseguir ouvir no fundo. E ai, eu sempre conto que eu me arrumo lendo e ai, tipo, por exemplo, tô no Kindle, ai eu boto o Kindle aqui, coloco o meu espelhinho aqui do lado e ai eu leio enquanto eu me arrumo. Assim, não dá pra ler um livro inteiro, né? Mas ajuda um pouco. Eu gosto muito de ler quando eu tô fazendo cabelo. Hoje, obviamente, eu não vou fazer o cabelo, nada do tipo, só vou dar um... Eu só vou dar um jeito nesse rosto, né? Porque eu tava, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu tava, eu tive uma crise alérgica muito séria, a gente acha que é de corante. Eu comi um monte de corante hoje e tô tudo bem, então eu acho que não é corante, mas a gente não sabe do que é ainda e eu, tipo, eu fiquei muito inchada, meu rosto ficou uma merda e ele tá uma merda ainda, acho que dá pra perceber. Então, eu tô passando um milhão de cremes e tal, então agora eu vou me arrumar pra ir na festa junina e comer, tô muito animada. E aí eu vou ler enquanto isso, eu tô em 14% da história, acabei de pegar o e-book no Kindle Unlimited, eu tô em 14% da história e eu tô curiosa e gostando e tô vendo muita relação com amor e outras coisas, tipo assim, até agora o começo tá sendo praticamente idêntico. Eu li um capítulo enquanto eu me arrumava, assim, eu leio bem devagar enquanto eu tô me arrumando, né? Mas enfim, dei um jeito na minha minha cara e agora eu vou sair pra ir na festa junina, vou comer alguma coisa e vou tentar filmar pra vocês, pra mostrar pra vocês como é. Ai, tô tentando pegar um sapato, mas tá difícil. Deixa eu só filmar lá do Robinho, né? Mas aí, a gente... Oi, bookmigos, vocês estão por aqui. Gente, hoje, colocando vocês na linha de tempo, hoje foi o dia da pré-venda de Taylor Swift no Brasil, a pré-venda do cartão, porque eu não tinha comprado a Loverfest quando, né, em 2019. Eu ia viajar no meio de 2020, que é quando ia sair a Loverfest, e eu tinha uma viagem marcada pra mesma semana e tal, pra fora, e aí eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu queria muito ir na Loverfest, mas eu vi a pandemia, enfim, então eu não conseguia comprar, obviamente, na pré-venda da Lover. Enfim, eu fiz o cartão pra tentar comprar. Eu consegui, mas eu não consegui o ingresso que eu queria, eu queria, tipo, comprar dois ingressos pro sábado e pro domingo, né, um pra cada, e eu consegui pro sábado, e eu tive que comprar o pacote VIP, que era mil reais mais caro, porque todos os convites tinham sido esgotados, já eu tava num número muito bom, de fato eu tava em 26 mil, não é um número ruim, pra, tipo, uma fila de dois shows é um número muito baixo. E eu tô puta, porque teve poucos ingressos, mas eu fiquei com medo de não comprar um agora, pelo menos, e depois na venda geral eu não consegui comprar, mas eu vou tentar comprar ingresso pro domingo também, e, enfim, não li nada ontem, tá, não li mais nada, desde a última vez que eu apareci aqui, eu fui pra festa junina ontem, e aí depois eu fui pra casa da minha madrinha, que é a minha vizinha, a gente ficou lá conversando até umas duas da manhã, aí eu acordei, fiquei nessa função de Taylor Swift, tipo, eu trabalhei cedo, mas eu não conseguia focar em nada, eu fiquei nessa função de Taylor Swift de amanhã inteira, e agora são uma da tarde, eu ainda tô meio em êxtase, assim, sabe, então eu vou ler um pouco, às duas horas eu tenho um compromisso de trabalho, e hoje o meu dia vai ser caótico, eu não odeio trabalhar de sexta-feira, normalmente eu tento adiantar tudo pra não trabalhar, só que como ontem teve feriado, hoje eu vou ter que me fuder, né, enfim, e aí eu tenho muitas coisas pra fazer, eu acho que eu vou acabar nem indo na academia, e eu até queria adiantar minhas coisas agora, nesse tempinho de almoço que eu tenho, mas eu tô meio, ai não sei, minha cabeça parece que tá meio cheia, então eu vou ler um pouco pra dar uma, sabe, e até o horário do meu compromisso, é isso, a gente vai conversando ao longo do dia, eu queria terminar esse livro esse final de semana, vamos ver se eu consigo, porque hoje eu tô super cheia a tarde toda, e na, no, amanhã eu tenho uma festa de família da minha namorada em outra cidade, então tipo, a gente vai cedo pra lá e vai ficar o dia todo, ai que ótimo, acabei de perder a página do livro, no domingo eu vou pra Ribeirão, porque é segunda-feira, é dia dos namorados, a gente vai ficar por lá, porque o Gustavo trabalha na segunda, ele teve cirurgia pra fazer, e da residência, e aí eu vou, tipo, trabalhar home office lá, e a gente vai jantar lá, porque a gente nunca faz nada, dia dos namorados, e esse ano a gente quis mudar um pouco, e é isso, então eu me mandei um pouco antes de surtar, porque nossa, meu dia hoje tá, ai eu tô até mal-humorada já, tô com a sua, eu tô com a sua, eu tô com a sua, essa cara de solano, porque eu tirei um cochilo, é, eu trabalhei muito hoje, à tarde, eu não consegui nem na academia, eu não consegui fazer nada do Instagram, que me irritou um pouco, porque eu tinha que preparar o post de segunda, e eu acho que eu não vou ter tempo de fazer isso, então provavelmente, talvez a gente não tenha post na segunda, ai, a bateria tá acabando, que bosta, eu odeio esse ângulo, mas é o que temos, porque eu tô deitada aqui na cama, enfim, eu li um pouco, meu dia foi caótico hoje, eu não parei um minuto, e ai, no final da tarde, quando eu parei de trabalhar, eu falei, vou ler, ai, eu tava até lendo no Kindle, porque como eu falei, o livro está no Kindle, é limited, o meu Kindle, é limited, vence agora, dia 14, então, tô aproveitando, e ai, eu tava lendo no Kindle, e eu dormi, gente, eu tirei um cochilo de 40 minutos, e eu postei no Instagram, eu tirei um cochilo, eu li um pouquinho só, ai, eu acordei agora, li mais um pouquinho, eu estou no capítulo 8, ó, nesse momento da história, na página 114, e o que aconteceu até o momento? Como eu falei, tá intercalando, o passado, né, e o presente, no presente, no presente, a Percy, ela já foi pra cidade, igual eu falei, isso é no primeiro capítulo, e ela encontrou o Sam, ela descobriu que ele tem uma namorada, ah, meu Deus, que ódio, eu tinha certeza que isso ia acontecer, que tipo, ele ia ter, ou ia estar casado, ia estar envolvido com alguém, e ele tem uma namorada, e é muito engraçado, porque tipo, ele virou neurocirurgião, ou cardiologista, não, ele virou cardiologista, desculpa, não sei de onde veio neurocirurgião na minha cabeça, e ela é tipo, advogada, ela é promotora, e aí ela fala, tipo assim, nossa, um médico e uma promotora juntos, tipo, ah, nossa, não vai sobrar riqueza pra ninguém no mundo, e aí eu achei engraçado, porque tipo, obviamente ela tá com ciúmes, e aí no passado, eu tô adorando, tô gostando muito mais do passado, do que do presente, e isso foi uma coisa que eu também, percebi em amor e outras coisas, que eu gostava muito a mais, dos momentos de passado, do presente, porque eu acho legal, no passado, você ver esses personagens crescendo junto, descobrindo sentimentos, se apaixonando, eu acho mais legal, no passado, já se passaram, eu acho que, dois verões juntos, teve o verão que eles conheceram, teve o verão que a Percy levou uma amiga da escola, e ela ficou morrendo de ciúmes, porque a amiga da escola deu um pouquinho em cima do Sam, deu mais em cima do irmão do Sam, mas tipo, deu um molezinho, e aí a Percy ficou tipo, e agora a gente tá num verão, que o Sam tá super incentivando a Percy, a fazer atividades físicas, e aí a Percy decide que vai nadar, na verdade o Charlie, que é o irmão do Sam, fala, essa menina aí, ela é nadadora, ela não é corredora, ela é de nadar, e aí ela atravessou o lago, nadando, e ele tipo, super dando suporte pra ela, indo do lado, remando, pra que às vezes acontecesse alguma coisa, pra proteger ela de barcos, aí ele é maravilhoso, ele é muito fofo, e aí no presente, eles se reencontraram, como eu falei, rolou esse negócio aí da namorada, mas senti que alguma coisa aconteceu, porque no dia depois, a Percy acorda, e o Sam tá na porta dela, e fala, ah, vamos nadar juntos, e não sei o que, e ele pergunta, ah, cadê sua namorada, a Taylor, e aí ele fala, tipo, ah, ela teve um imprevisto, teve que ir pra uma cidade, resolver umas coisas, então, eu senti isso aí, tipo, o imprevisto, talvez não seja muito imprevisto não, né, será que ele largou dela? eu acho possível, e aí vou ler mais um pouquinho, eu quero muito tomar banho, tô toda melecada, sabe, de creme, assim, e aí eu quero tomar banho, e comer uma coisa gostosa, e só morrer hoje, porque eu tô tão cansada, ontem a gente foi dormir tão tarde, e eu não dormi bem, por conta, né, que eu tava super ansiosa, eu fiquei sonhando que, gente, eu sonhei que eu não conseguia comprar ingresso, tipo assim, eu odeio quando eu fico ansiosa, eu tô semana inteira ansiosa pra isso, pelo menos eu garanti um show, então, eu acho que eu vou conseguir dormir melhor até a segunda, que eu vou tentar o domingo, eu vou num show, então, eu já tô muito satisfeita e feliz, tudo bem que eu paguei muito mais do que eu queria pagar, né, porque eu comprei o pacote VIP, eu já comentei isso aqui, mas tudo bem, pelo menos eu tive a oportunidade de ir, parcelei, tipo assim, em seis, então, já ajuda um pouco, né, mas ainda assim, não é, tipo, ó, muito barato, enfim, eu vou continuar lendo, e aí vindo dar atualizações, pra vocês, no momento eu tô gostando do livro, já me falaram que o final é meio ruim, então, eu tô preocupada, mas realmente, livros que, tipo, os personagens, de segunda chance, normalmente o final é quando a gente descobre, o que que deu errado, pra eles brigarem, e é sempre um motivo bosta, dificilmente é um motivo muito bom, e até o amor e outras coisas, o motivo é, tipo, muito ruim, mas tudo bem, minha caneca de mãe de Pilates, gente, isso aqui é muito bom, isso aqui tá sendo muito bom, e muito ruim na minha vida, porque eu já tomava muita água antes, só que agora, eu tenho um acesso a água, muito mais, ilimitado, porque minha garrafinha, ela era de, acho que 800 ml, só isso aqui, é um litro e, lá vai a cacetada, e aí, tipo, eu encho e fico tomando, e eu tomo água, porque eu não tenho nada pra fazer, eu já percebi isso, tipo assim, quando eu tô nervosa, eu tomo água, tipo assim, quando eu tô entediada, eu pego uma garrafa e fico tomando água, tipo agora, eu tava com sede, mas eu também tava entediada, porque um gole já mataria a minha sede, e aí, eu sinto que eu tô tomando muita água, pelo simples fato de eu estar entediada, e aí, eu tô acordando três vezes na madrugada, pra fazer xixi, isso não é possível, eu vou ler, vou terminar o capítulo, tomar um banho, eu quero sair pra comer alguma coisa, pra meu namorado, na minha, na esquina da minha casa, tem uma pizzaria, eu acho que a gente vai lá, que eles fazem, eles fazem, eles não desfirram, mas pra mim é uma mini pizza, e é muito gostosinho, e eu acho que a gente quer ficar mais de boa, porque amanhã, eu não sei se eu comentei isso, mas amanhã, eu tenho festa de família do meu namorado, vai ser festa de família, no sentido, tipo assim, camiseta, sabe, e não vai ser aqui, vai ser numa cidade, que fica mais ou menos, umas duas horas daqui, então a família dele alugou, tipo, ônibus, peraí, todo mundo junto, eu queria ir de carro, porque, né, eu vou a hora que eu quiser, mas eu não quis ser a chata, que ia falar, ah não, eu vou de carro, então, né, eu com certeza vou levar meu Kindle, pro rolê, porque eu não conheço muito, esse lado da família, o que é uma loucura, porque a gente namora já faz quase sete anos, eu acho que eu consigo super terminar o livro, esse final de semana, se não até, tipo, terça, segunda-feira de dia dos namorados, então, eu vou pra Ribeirão pra gente sair lá, não sei se eu comentei isso, eu vou pra Ribeirão pra gente sair lá, acho que até lá eu já terminei o livro, se não, tipo, em Ribeirão eu termino o livro, porque eu vou estar meio, tipo, sem fazer nada, e é isso, beijo, tchau. Gente, eu tô gravando com o celular, então pode ser que a imagem seja uma bosta, porque, não sei, tem dia que fica muito bom, tem dia que fica muito ruim, eu tava ali fora de casa, tipo, na varanda, lendo, eu parei na página 136, e o meu namorado, gente, ele tá lendo também, ele é zero leitor, e aí agora ele foi buscar, eu não consigo gravar quando tem gente na minha casa, porque eu sou envergonhada, e aí ele foi ali na esquina buscar, eu vou filmar rapidinho pra vocês na hora que chegar, e aí eu tinha dado um livro pra ele há muitos anos, tipo assim, há muitos anos a gente foi numa Sarai, eu acho, logo que a gente começou a namorar, assim, e aí ele viu esse livro, e aí ele ficou curioso com o livro, tipo, com o título do livro, aí eu comprei pra ele depois do livro, e ele nunca leu, isso deve fazer uns 5 anos, que é, porque as pessoas mentem, ele tem cara de que lê não ficção, mas ele não lê, na verdade, ele só lê coisas de dentista, que é a área dele, e aí hoje, hoje ele chegou em casa com esse livro, aí eu falei, que livro é esse? ele é aquele livro que você me deu há 80 anos atrás, aí ele falou, porque ele tá estudando pro mestrado agora, aí ele falou, eu tô super saturado, eu preciso fazer outra coisa, que não seja, tipo, dente, e buco maxilo, e, sabe, dentista, aí ele falou, eu vou pegar esse livro pra ler, aí a gente tava ali fora, a gente pediu comida, tava esperando ficar pronto pra ele buscar, aí a gente tava os dois, tipo, sentado lendo, um bom casal leitor, foi até engraçado, porque eu, tipo, nunca tinha vivido isso, só com ele estudando, estudar, ele estuda muito, e aí, tipo, eu já sentei, fiquei com ele lendo, e ele estudando, mas lendo um livro, tipo, um livro que não seja nada da área dele, achei muito legal, e isso, morrendo de fome. Acaba que você vai comer primeiro. Não sei. Oi, amigos, tudo bem com vocês? Gente, pra vocês, é só um minuto depois, mas na verdade, já faz uma semana, desde que eu terminei, depois daquele verão, e eu não consegui aparecer aqui antes, porque foi meio caótico, assim, nos meus últimos dias, confessaram várias coisas na minha vida, e aí, eu tava fora de casa, tava sem câmera, enfim, não deu pra eu gravar, e aí eu cheguei, mas esse tempinho meio longe do livro foi bom, pra eu saber os meus sentimentos sobre a leitura, porque eu tava muito confusa, foi um livro que eu gostei, a última vez que eu apareci aqui, acho que foi na sexta, pra contar que eu ia comer com minha namorada, a gente tava lendo, inclusive, meu namorado naquele dia começou a ler A Paciência Silenciosa, acho que ele leu um capítulo, e falou, nossa, que livro legal, e eu até emprestei pra ele, tá até com ele, ele mora em outra cidade, tá com ele, que ele faz residência em Ribeirão Preto, e aí depois eu fui pra lá, enfim, ficou meio caótico, mas eu terminei naquela sexta-feira, era tipo uma, quase uma hora da manhã, eu acho, a gente, ele ficou jogando videogame, e eu fiquei lendo, e aí não deu pra aparecer mais aqui, mas eu terminei naquele dia, e foi um livro que eu gostei muito, eu tava em dúvida dos meus sentimentos, sobre, será que esse livro vai ser um favorito, será que ele foi melhor que Amor, e outras coisas, porque é um livro muito comparável, assim, pela temática, eu acho, e eu fiquei muito em dúvida, desse sentimento, assim, de tipo, tá, será que eu amei mais do que eu amei o outro, será que esse vai ser um favorito, então foi legal eu tirar esse tempinho, pra pensar um pouco, pode acontecer de no futuro, eu acabar favoritando, eu não favoritei esse livro, mas pra mim ele foi muito bom, e eu acho, assim, pra mim ele não foi melhor do que Amor e Outras Coisas, porque eu acho que, como Amor e Outras Coisas foi o primeiro que eu li nessa temática de French Lovers, que eu realmente gostei muito, essa coisa de amigos de infância, e tudo mais, eu já li outro de French Lovers, óbvio, mas foi o primeiro que me pegou, assim, e é uma temática muito parecida, uma casa de meio praia, né, veraneio, eles fazem amizade, porque eles estão lá, mas eles não se veem sempre, é o mesmo estilinho, como eu acho que eu li Amor e Outras Coisas primeiro, aquele lá me pegou mais, e eu gostei mais da dinâmica, eu não sei se é porque talvez o livro é maior, e a gente conheceu mais os personagens de Amor e Outras Coisas, então eu acho que ele não superou Amor e Outras Coisas no meu coração, mas eu acho que o plot twist desse livro aqui, o porquê deles terem se separado, é melhor do que o de Amor e Outras Coisas, eu não vou dar spoiler nesse momento, vou deixar uma sessão de spoiler no final, porque vocês pediram muito o que vocês queriam saber, às vezes vocês não querem ler, vocês querem saber o que vai acontecer, então lá no finalzinho do vídeo eu vou avisar, e aí eu conto o que acontece por eles terem se separado, eu acho o motivo deles terem se separado de Amor e Outras Coisas muito fraco, não gostei, não me agradou muito, é realmente tipo, é difícil de engolir, sabe? Mas ainda assim, eu amei o livro, porque eu gostei do casal como um todo, sabe? Da amizade deles, me vi muito na Macy em vários momentos, então foi legal por isso. Mas o plot do vídeo pra mim desse aqui foi muito melhor, foi muito mais bem feito, tem muito mais, é tipo, é muito mais cabível na história, tem muito mais, sabe, um sentido, então eu gostei muito desse livro, eu acho que ele vai ficar ali entre 4 e meio, eu acho, porque realmente não teve nada que eu não tenha, tipo, desgostado nesse livro, sabe? Pra mim ele foi perfeito do começo ao fim, assim, desde a separação deles, até o reencontro deles, tipo, ele foi muito bom, eu só acho que ele, como tem um livro que eu amei muito, que tá ali na mesma categoria, entre aspas, eu acho que ele não superou aquele lá, então por isso que ele vai ser favoritado, mas pode ser que eu favorito no futuro, foi um livro que eu gostei bastante de ler, eu acho que, assim, quando esse livro saiu lá fora, ele foi o maior burburinho, todo mundo amando, aí esse livro veio pro Brasil, muita gente não tava gostando, e eu entendo que muita gente não gostou, por conta do plot twist mesmo, não é um tipo de plot que eu gosto, não é um tipo de coisa que, tipo, eu passo o pano, mas pra mim, foi muito entendível nessa situação, sabe? Vou falar mais disso nessa parte com spoiler, porque eu posso falar mais abertamente, mas pra mim fez muito mais sentido, eu não sei, tipo, deu pra engolir, sabe? Às vezes, esse plot eu não engulo muito, mas, assim, não que eu esteja passando pano pra personagem, pra, pra, pra Percy, né, que é a nossa protagonista, e ela que faz a merda, não que eu esteja passando pano pra isso, mas pra mim é muito mais entendível, apesar de ser meio absurdo, sabe? Meio loucura o que acontece, mas é uma loucura super cabível na história, eu tô super curiosa pra ler o segundo, eu gostei bastante, eu adorei a escrita da Carly, eu quero com certeza ler outras coisas dela, e é uma leitura que eu super indico, se vocês gostarem dessa coisa, meio French Lovers, e não se passam, segunda chance, o livro é realmente muito legal, ele é curtinho, então dá pra ler bem rapidinho, vocês viram aí, eu li bem rapidinho, e eu gostei bastante, tá? Eu só acho que ele não, pra mim, ele não ocupou o lugar de amor e outras coisas, porque eu amei aquele livro, e eu acho que eu só não amei, tipo, o favorito do ano, porque eu li Amor e Outras Coisas esse ano, e o sentimento tá fresco no meu coração, sabe? aqui ainda não tá, sabe? Eu acho que, se eu não tivesse, igual eu falei, se eu não tivesse lido Amor e Outras Coisas, com certeza seria o favorito, mas como eu tenho uma coisa pra comparar, e que me trouxe mais sentimentos, eu acho que eu prefiro ficar com Amor e Outras Coisas, mas ainda assim, é uma leitura muito boa, super válida, fica aqui a indicação pra vocês, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um joinha, de comentar o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro, ou se vocês querem ler, agora eu vou contar um pouquinho mais do final, desse plot twist da história, com spoilers, então por favor, se você não quer saber, se você quer ler ainda, quer ter surpresa, por favor, nos deixe, um beijo, muito obrigada por estar aqui assistindo esse vídeo, e se você continuar agora, saiba que eu vou dar spoiler do grande momento desse livro, o plot, que é o motivo de por que eles se separaram, então se você ficar aqui, é porque você quer saber, tá? Então, se você não quer, beijo, tchau, se você quer, bom, já acho que já enrolei bastante, dei tempo das pessoas saírem, gente, o que acontece nesse livro, basicamente, pra mim é muito esperado isso desde o começo, porque no começo a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa entre os dois, que alguma coisa aconteceu, eles estavam tudo bem, alguma coisa aconteceu, e pra mim sempre esse alguma coisa aconteceu vai ser traição, e realmente foi. O que eu falei que eu achei que foi cabível nessa história, apesar de eu não gostar de plot twist de traição, traição eu digo no sentido romântico, tá? De cheating, e não traição de betrayal, que é tipo uma traição mais política, até porque não é uma fantasia nada do tipo, é uma traição realmente romântica. Eu achei meio pesado o que acontece, é muito pesado, e tipo assim, eu ficaria puto se eu fosse o... E se eu fosse o Sam, também eu ficaria bem puta o que aconteceu, basicamente foi, eles... A história, né, acompanha eles, eles se conhecem, eles são amigos, aí eles percebem que eles se gostam, mas ninguém assume nada, e aí eles não querem viver... É bem... É tipo assim, eles são adolescentes, então não tem muito o que... Né? Adolescente, aí fica nessa de... Ele não quer assumir um relacionamento com ela no momento, porque eles moram longe, ele quer se... Ele vem de uma família mais humilde, então ele tem que ter notas muito boas na escola pra entrar na faculdade. Então assim, ele quer focar na vida dele, apesar dele falar, olha, eu gosto muito de você, é com você que eu quero ficar, mas... Tipo assim, ter um relacionamento à distância não vai funcionar agora pra mim. Até que ela arruma outro namorado, lá em Toronto, ele percebe que na verdade ele quer ter sim um relacionamento com ela, então tipo, não, tá bom, vamos ter um relacionamento. Eles ficam nessa, aí eles começam a namorar, acho que no último ano de escola, eles começam a namorar e ter esse relacionamento, ela vai todo final de semana quase pra casa do lar, enfim, relacionamento maravilhoso, eles estão tudo bem e eles vão passar o último verão deles juntos, até cada um ir pra faculdade, a Percy vai pra Toronto e o Sam vai pra... É uma cidade ali perto, Kings... Ai, a gente não vai lembrar, mas enfim, é um lugar bem famoso do Canadá, de faculdades, acho que é uma das faculdades mais famosas do Canadá. Ela vai pra faculdade em Toronto, ele vai pra faculdade em Kingston, que é a Queen's University, é ali perto de Bury, mais ou menos. É uma universidade bem tradicional ali do Canadá, bem famosa, e aí é o último verão deles juntos, né, que eles vão poder passar juntos. É o último verão deles juntos, então, tipo, ela quer aproveitar, e aí ele acaba passando num... lá tem muito disso, tipo, assim, antes de você entrar na faculdade, ele quer fazer medicina, né, antes de você entrar na faculdade, você faz, tipo, um mini curso, assim, preparatório pra aquilo lá, ele passa nesse mini curso, e é, tipo, super concorrido, quase não aceita, é um curso de verão, assim, pra aprimorar os seus estudos, é um curso super concorrido, ele passa, e ele meio que não conta pra ela, ele conta, tipo, já no verão, tipo, ah, tô indo embora daqui a três dias. Ela fica muito chateada, mas se ela fala, tá bom, é sua chance, tá bom, era nosso último verão, e ela começa a passar bastante tempo com o irmão do Sam, o Charlie, a gente vê que, tipo, ele sempre deu em cima dela, mas ela nunca deu muita bola, ela sempre foi meio que imune a ele, vamos dizer assim, mas ela tá meio chateada, e aí ela começa a ficar puta, porque, tipo, assim, ela liga pra ele, ele não atende, e aí eles começam a se falar cada vez menos, aí ela liga pra ele, ele tá numa festa, e ela fica, tipo, puta, porque ela quer conversar com ele, e ela quer estar com ele, era o último verão deles, ele meio que estragou tudo, mas pelo menos esteja ali presente, sabe, ele tá cada vez mais ausente, e ela vai ficando mais puta ainda, e aí ela acaba transando com o irmão do Sam, eu achei isso meio pesado, né, acaba ficando com o cunhado, achei isso pesadíssimo, mas, assim, eu não quero passar pano pra atração, porque eu odeio esse plot, o tipo de coisa que, tipo, assim, eu não engulo, sabe, mas, eu entendo o sentimento da garota, sabe, ela tá ali 17 anos, puta com a vida, porque o namorado foi embora, ele não tá nem aí pra ela, e tem um cara ali disponível, sabe, na hora ela fica bem agoniada com o que aconteceu, ela fica, tipo, meu Deus, eu preciso contar pra ele, eu preciso contar pra ele, eu preciso contar pra ele, e aí é a primeira vez que eles vão se ver no Natal, e ela fala, bom, vou contar pra ele o que aconteceu, né, se ele largar de mim, tudo bem, mas espero que não largue, e aí quando ela vai contar pra ele, ele pede ela em casamento, nessa hora eu fiquei, tipo, ele fala, ai, me desculpa por tudo que aconteceu, eu realmente quero, eu quero que nossa vida fique melhor, vamos casar, não precisa ser agora, mas, tipo, eu entendi que esses, eles estavam meio, nessa, tipo assim, começou as aulas na faculdade, eles estavam meio que nessa, tipo assim, tá estranho, mas, não tá muito bom, ela tava agoniada, porque ela queria contar pra ele, que eu tinha metido o chifre nele com o irmão, e aí tava nisso, e ele pede em casamento, fala, não, vamos consertar as coisas, é engraçado, quando o salamento tá uma bosta, a gente sempre faz coisas muito doidas, né, não sei se vocês já perceberam, mas, sempre tem aquela pessoa que, tipo assim, o relacionamento tá uma bosta, e aí a pessoa vai lá e compra uma casa, pra tentar salvar o relacionamento, tipo, ai, a gente vai comprar uma casa, a gente vai se mudar, vai ficar tudo bem, e aí a pessoa larga, pode preparar, gente, sempre que a pessoa tá à beira do divórcio, ou de um término, ela faz uma loucura dessas, é muito doido, é porque eu falo disso, porque eu já vi muito isso, tipo, não eu, mas amigas, é sempre, tipo, ai, a gente tá, está vendo que a pessoa tá à beira do término, aceita, e ela larga dele, e, ela não conta nada desse negócio do irmão, ela só, tipo, beijo, tchau, e termina tudo, mas o irmão, a gente não sabe disso, mas o irmão conta pra ele, na verdade, acho que não foi no Natal, eu acho que isso foi no dia de ação de graças, e aí no Natal, o irmão do Sam, o Charlie, conta que tinha transado com ela, ele fica muito mal, tipo, a gente não sabe por que nada do ponto de vista dele, mas ele fica muito mal depois, e aí quando eles se reencontram, né, eles acabam tendo a ficar junto, eles sentam resolver, ela vai tentar explicar o que aconteceu, e ele fala, eu já sei, meu irmão já lhe contou, e tá tudo bem, ele fala, tipo assim, eu demorei um tempo pra aceitar isso, mas agora tá tudo bem, eu quero ficar com você, eles ficam juntos no final, o que eu acho muito legal, mas eu fico pensando, gente, imagina o climão, e tipo assim, Natal, você tá lá, sentado com o seu marido, e aí do lado tá o seu cunhado, que você traiu o seu marido, tudo bem que não era marido, era namorado, mas tipo assim, eu fico pensando, que climão, né, eu não sei se eu ia conseguir lidar muito bem com isso, mas enfim, eles ficam juntos, o plot, esse plot de traição, que eu achei que foi bem mais estruturado, do que amor e outras coisas, amor e outras coisas, também tem um plot de traição, eu não vou contar como foi, mas assim, eu achei muito podre o jeito que ele foi feito, sabe, muito, muito, muito podre, realmente, eu gostei do crescimento dos personagens, o jeito dele, sabe, os personagens me cativaram muito, porque eu achei o, a criação do plot, tipo, a explicação da traição muito melhor, nesse aqui, dá pra passar um paninho, sabe, e amor e outras coisas, não dá mesmo, enfim, gente, é isso, eu acho que, muito bem se tá se eu mais alguma coisa da história, que eu deixei pra trás, assim, que eu posso contar essa parte com spoiler, mas eu acho que é só isso mesmo, e é isso, eu vou tentar sempre trazer, quando eu for fazer um vlog, uma sessão de spoilers, porque vocês pediram muito nos comentários, eu ouço vocês, e é isso, apesar desse fato do, do traição, que eu não gosto muito, ainda assim, é um livro que eu acho que vale muito a pena ser lida, é muito legal, é muito gostoso, é muito delicinha, é um romance maravilhoso pra você sair da ressaca, se você gosta de Friends to Lovers, se você gosta dessa coisa de Segundas Chances, livro de verão, sabe, então, super indico pra vocês, e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, um super beijo, e até o próximo.